Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos aqui à TV da Diálogos do Sul. Estamos hoje aqui repercutindo a questão dos vazamentos da Lava Jato, chamado de Lava Jato, os vazamentos que foram divulgados pelo site The Intercept Brasil. E hoje nós vamos conversar com o advogado Belissário Santos Júnior. Mas antes de começar essa conversa, eu convido vocês que estão nos vendo a se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, se você está vendo a gente no Facebook, por favor, dá um pulinho no YouTube. Lá é mais fácil de ver os vídeos, trava menos. E você pode ativar o sininho de notificações para receber nossos vídeos ao vivo. E no Facebook também é possível ativar para receber essas notificações ao vivo. A gente está, além do Facebook e do YouTube, a gente está também no Twitter e no Instagram. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, acompanha nossas publicações, que a gente está tentando produzir mais conteúdos. E para que isso aconteça, é fundamental a nossa campanha de financiamento coletivo, que a gente tem no Catarse, que é www.catarse.me barra Diálogos do Sul. Essa campanha que permite que a gente continue aqui produzindo, e produzindo cada vez com mais qualidade e com mais frequência, tá bem? Então, bom, dito tudo isso, Dr. Belissario, muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada pela disponibilidade. Ele que está em Portugal, fala direto da Europa com a gente. Belissario é formado pela Faculdade de Direito da USP, foi membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da UAB, foi secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, na gestão Mário Covas, entre 1995 e 2000, e é membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, e integra a Comissão Internacional de Juristas, que tem sede em Genebra. É um longo currículo que avaliza para falar aqui com a gente sobre essa situação jurídica tão complexa. Bom, para começar, eu gostaria de pedir para o senhor dar um panorama, porque, assim, começou toda essa discussão a respeito da relação do Moro com o Dallagnol, mas é interessante a gente entender e explicar melhor para os nossos internautas, para os nossos leitores, internautas. Qual é a relação que deve haver entre um juiz e um promotor e por que os vazamentos mostram, no mínimo, uma coisa muito imoral? Então, veja, o Brasil adotou o sistema acusatório. No sistema acusatório, o juiz é uma pessoa absolutamente imparcial. Ele fica distante das partes, distante, vamos dizer, teoricamente das partes, e nesse sistema prevalecem algumas das garantias, ou seja, a prova deve ser produzida por quem acusa e, do outro lado, estará a defesa que se oporá à acusação com os meios de prova e os princípios que a lei admite e a Constituição admitem, e nesse meio está o juiz. O juiz atua com imparcialidade, ainda que com independência, o juiz atua com imparcialidade. Essa imparcialidade termina quando o juiz ele emite a sentença. Esse é o momento. O acusador acusa, o defensor usa os meios e esses meios, essas garantias constitucionais são garantias absolutamente importantes. O devido processo legal, ou seja, o processo não pode ser fora da legalidade, não pode, nada no processo pode ser ilegal. A defesa, a defesa deve ser a mais ampla possível, no direito brasileiro, vigora a ampla defesa, não a ampla acusação. E o princípio do contraditório. O princípio do contraditório é que, de certa forma, a defesa tem que ter as mesmas possibilidades que tem a acusação. O juiz tem que ser completamente independente. Se o juiz não for independente, a situação fica completamente... Esse esquema todo do sistema acusatório se desfaz. Entendeu? Se desfaz. Nesse aspecto... Quando você falou que o sistema se desfaz, então ele se desfazendo, ele é nulo. Não. É isso? Ele se desfazendo? Ele é nulo. Eu não vi a última palavra. Nulo. Ele é nulo, sim. Ele se desfaz, ele é nulo. Sim, quando o juiz... Quando o juiz e o The Intercept, parece dar a entender isso, quer dizer, se esses e-mails, vamos dizer, a origem deles está sendo apurada, mas o que me parece que está claro até agora é que os promotores não negaram as mensagens, nem o juiz. Não. Então, as imagens... É possível que elas sejam verdadeiras. Se elas forem verdadeiras, o que acontece é que o princípio da ampla defesa, ele foi completamente prejudicado. O princípio da independência do juiz, ele foi... Ele cai por terra. Por quê? O juiz que combina com o promotor o que deve acontecer durante o processo, combina fora dos autos, ele está prejudicando a defesa. A defesa não está sendo consultada. É muito frequente o juiz dizer, olha, nós vamos seguir assim e tal, mas na presença de promotor e advogado. Quando o juiz faz isso, e faz isso de uma forma, eu diria, uma forma oculta, como uma comunicação entre amigos, isso não é um processo judicial. Isso vira o que se explicita, uma ação entre amigos. Aliás, parece que isso ocorria de uma forma absolutamente clara. Eram amigos e que, enfim, nada contra o juiz ser amigo do promotor, mas quando ele usa isso para, em vez de conduzir o processo no devido processo legal, veja, a importância do devido processo legal é que ele é base do Estado de Direito. Quer dizer, o Poder Judiciário existe para cumprir as leis, para adaptar as leis aos casos que foram convocados. Quando tudo isso falha, o Estado passa a fazer o jogo de grupos, de amigos, ainda que, ainda que, com uma certa, como eu diria a vocês, com uma certa intenção de acertar, eu estou de barato que isso possa haver, isso está completamente equivocado. Eu li no The Intercept, ninguém me contou, eu não li na imprensa, eu li no site do The Intercept, conversas em que os promotores diziam como proceder para que o Lula não pudesse influir na eleição. então vamos conceder a entrevista, sim, mas depois da eleição. E por quê? Para uma finalidade que eles dizem, para não eleger o candidato do Lula. Quando o Poder Judiciário, ele funciona, mas não para o interesse da sociedade, e ainda que com a intenção, com a melhor das intenções, isso faz com que esse interesse de grupos norteie a atuação de uma instituição, e isso viola o Estado de Direito e viola vários princípios. Aqui, quando o juiz combina com o promotor como deve ser conduzido o processo, como conduzir um direito de forma a que ele se cumpra, não no momento em que seria necessário, mas depois, para causar menos efeito numa situação política, isso faz com que a justiça se faça em atenção ao interesse de um grupo. Eu repito, ainda que o grupo tenha boas intenções, mas isso não importa. Quando é o grupo que orienta os interesses da justiça, todos os princípios estão fadados a caírem por terra, e como dizia o Paulo, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Penal, sendo suspeito o juiz, o processo é nulo. Por que o juiz é suspeito? Sim, porque ele fez acordos com o Ministério Público, ele se conduzia junto com o Ministério Público, ele descumpria o princípio da independência, ele descumpria o princípio da... nós chamamos de paridade de armas, um famoso autor, um juiz brasileiro, que hoje é advogado, Marco Naum, ele usa essa expressão, paridade de armas. Quando você rompe a paridade de armas, significa que o promotor foi tratado de uma forma mais benévola que a defesa. O promotor teve acesso a coisas que a defesa não teve. E um problema no processo do presidente Lula, e eu sei disso porque eu atuei no processo a pedido da Ordem dos Advogados, quando o Moro grava 400 entrevistas de advogados que não tinham a ver com o caso Lula, mas ele grava as entrevistas de advogados com seus clientes, ele já ali mostrava que ele não estava agindo com paridade de armas. Quer dizer, então, nessa tônica, eu comparo a entrevista que ele dá, uma entrevista, a divulgação que ele dá aos vídeos de Dilma e Lula, em que Dilma e Lula falavam coisas que, enfim, o vídeo foi divulgado de uma forma que não era certa, mas o efeito obtido é porque daquelas conversas se extraíam pautas menos republicanas do que o desejável. Agora, quando se vê isso, a atenção não deve ser dada a quem procedeu a, vamos dizer, a interferência, mas não desmentidas as conversas, falam claramente, os ministros do Supremo Tribunal em off, falaram à imprensa hoje que estão extremamente incomodados com isso, porque isso conduz claramente à nulidade de um processo que se julgava acabado. doutor, o Supremo não é conivente nessa história toda? Ao negar, inclusive, a abeas corpus, o Supremo está sendo conivente com o juiz acusador, que é o que? É, veja, quando, veja, o Supremo... é o juiz acusador. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal, no episódio das... 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 das gravações das conversas de Lully Dilma, o Supremo censurou na pessoa do meu ministro, falecido ministro Teori Zavascki, o Supremo censurou o juiz e determinou a destruição das gravações. O juiz descumpriu a ordem para destruir as gravações. O juiz sabia, isso está nos autos, o juiz sabia, por duas comunicações da operadora, que aquele telefone não era do Instituto Lula, era de um escritório de advocacia. E quando ele sabe disso, ele... as gravações continuam sendo feitas e, portanto, de uma forma ilegal, porque a ordem judicial era para gravar conversas do Instituto Lula. E se as conversas estavam sendo gravadas, era no escritório de advocacia e o juiz sabia, isso operou-se de uma... foi uma... foi algo ilegal. Então, eu não vejo ainda hoje, o Supremo pode ter se pronunciado em alguns temas do caso Lula, mas esse tema de hoje, que revela com todas as palavras, ou que reforça a ideia da falta de independência e da falta, vamos dizer, de certa forma de compostura dos promotores e do juiz que combinavam ter uma expressão que a gente é tentado a usar, combinavam a só relfa, a só capa, escondidamente, não é? Como o processo ia seguir, de que forma, e uma conversa pouco republicana, porque os advogados estavam marginalizados nessa conversa. isso joga ilegalidade no processo durante o qual essas gravações foram feitas. É uma coisa pouco republicana, escandalosa, por isso está repercutindo em vários lugares. Então, Paulo, eu não sei se o Supremo vai ser, vai compactuar com o juiz, porque as gravações foram hoje e não há nenhum pedido para incidir sobre o processo. Mas isso é matéria de revisão criminal, é matéria de habeas corpus, não é? De repente, você descobre que o juiz não é independente, de repente, você descobre que a revisão dos promotores para atuar contra um partido político a que o ex-presidente Lula pertencia. Isso mancha o processo. Eu não vou entrar no mérito das provas, mas esse processo eu acho que já estava complicado pelas intervenções telefônicas e agora o que revelam essas conversas do The Intercept, eu tenho grande simpatia pela revelação de fatos que a cidadania deva saber. Por quê? Porque os agentes públicos eles têm um direito à privacidade atenuado, porque eles são agentes públicos. Eles devem estar cumprindo as leis e, nesse caso, o que se revela é que eles assim não fizeram. um dos promotores, talvez o que mais apareça na mídia, ele revela uma certa desconfiança, um certo desconforto com a história da prova de que aqueles fatos tivessem relação com a Petrobras. Porque se eles não tivessem relação com a Petrobras, esses fatos deveriam ser apurados em São Paulo. O Lula morava em São Paulo, o sítio e o apartamento são em São Paulo, os fatos em tese foram cometidos em São Paulo não tem nada a ver com a investigação de Curitiba, salvo esse item sobre o qual já se sabe agora que os promotores não tinham nenhuma convicção. E, aliás, o juiz afirma na sua sentença que o caso não tem a ver com a Petrobras, que é uma coisa grave do ponto de vista da competência. Mas eu acho, Paulo, que e você também, eu acho que isso tudo vai produzir uma comoção. Eu estava lendo Walter Hugo Mãe ontem, estou em Portugal, e um dos romances que levou a um prêmio importante tinha um prefácio de Saramago que dizia esse livro é um tsunami, é um tsunami. Então, a gente pode comparar essas revelações do The Intercept, são um tsunami nesse processo, e o tsunami, como você sabe, começa destruindo tudo, e depois o que fica não sabe, esse processo começa por ter a nulidade chamada com muita convicção, inclusive, vários juristas ouvidos, eles dizem o Dallagnol pode não ser punido, o Moro pode não ser punido, já deixou de ser juiz, o PEM, mas o processo vai ser manchado. Eu gostei da imagem do tsunami, porque, realmente, se a gente levar isso a sério, ele anula até a eleição, porque foi todo... Eu não concordo, Paulo, eu não concordo, porque eu não concordo, porque há fatos indiretos, e no caso isso é um fato indireto, quer dizer, o que aconteceria se houvesse a entrevista, esse é um fato indireto, a gente não pode dizer que isso anularia a eleição, eu acho que não, eu acho que não, não anula a eleição, é um fato que não diz respeito a nenhum dos candidatos, nenhum deles pode ser responsabilizado por isso, claro, vamos dizer, coloca uma nódoa na eleição, mas talvez não a ponto de anulá-la, porque, enfim, a eleição foi desculpa cortou essa parte, por esse processo, não é possível, cortou, cortou, você pode repetir novamente, por favor, cortou essa parte. Então, eu volto, eu volto, eu volto à questão, Paulo, da anulação da eleição, eu não acredito que a eleição possa ser anulada, porque esse fato que aconteceu, que foi divulgado hoje, não é da responsabilidade de nenhum dos candidatos, e não se sabe, é um, é uma incógnita dizer que se Lula fosse entrevistado, Haddad seria eleito, é uma coisa que vai ficar para os analistas, como você, como a sua colega, isso é algo que pode ser falado, mas não acredito que juridicamente isso leve à eleição, não se trata de abuso de poder, nada disso, isso não levará à anulação das eleições, mas já é um tsunami, porque leva à anulação de um processo, a meu ver. Eu tenho só uma pergunta técnica, também, que é o seguinte, algumas pessoas que saíram em defesa do Moro, da Lava Jato, disseram que uma força-tarefa é algo excepcional, e por isso ela permite a coordenação entre juízes, procuradores, investigadores, ou seja, que permite uma ação coordenada, porque é contra algo maior, que no caso seria a corrupção. Isso é correto? Essa visão é correta? Não, não, na democracia, não, no sistema democrático, não, no direito penal democrático, não, não há nada que seja excepcional a ponto de derrogar as leis, derrogar os princípios legais, não, a corrupção é um fato grave e não é de hoje e não é de ontem, sempre lidamos com isso e a resposta nossa ao crime, a resposta da democracia ao crime é o direito. A resposta da democracia ao crime é o código penal com a proteção da Constituição Federal. Não há qualquer possibilidade de justificar pela excepcionalidade do crime a diminuição da qualidade dos direitos do acusado, de forma nenhuma. Então, no direito penal democrático, no sistema acusatório, o promotor acusa de acordo com o que ele deve acusar, o juiz preside, a defesa faz a sua parte tendo a seu favor todos os princípios inerentes ao sistema constitucional democrático e aos princípios de defesa. Não tem a menor possibilidade. Esse é o direito penal da democracia, esse não é o direito penal da democracia, é o direito penal autoritário. A excepcionalidade do caso justifica um agir diferente, não é? quer dizer, na América Latina isso foi em determinadas situações de democracia, havia uma expressão que democracia, enfim, não era uma democracia plena, era uma democracia restringida e havia os juízes encapuçados, etc., por essa, por aquela razão, mas isso na democracia brasileira, isso não existe, não está imprevisto em lugar nenhum que uma situação de excepcionalidade possa fazer com que os juízes falassem um pouco do direito penal. O que na realidade foi o que aconteceu, os juízes e os promotores fizeram pouco das leis, pelo poder que eles têm, pelo poder que eles estavam ganhando, pela expressão na mídia que eles ganharam, que uma das falas do The Intercept, o Dallagnol fala para o Moro, olha a repercussão das suas palavras, quer dizer, todos preocupados com a repercussão das palavras, que é uma coisa triste porque o que deve levar promotores e juízes a comemorar é quando o direito se faz e se faz de acordo com as normas legais, etc., a defesa, nesse caso, foi profundamente prejudicada. Eu participei a pedido da Ordem dos Advogados quando eu verifiquei o episódio das gravações e eu verifiquei que após a ordem do Supremo Tribunal Federal de anular aquelas gravações, o juiz demorou ano e meio depois que ele sabia que eram gravações ilegais. Ele já sabia disso. O tribunal eu sustentei oralmente o Tribunal do Rio Grande do Sul deliberou, o Tribunal Regional Federal, deliberou destruir as gravações, mas esquivou-se de qualquer conduta em relação ao Moro, enfim, talvez baseado nas intenções, boas intenções, mas veja, o direito penal e o direito constitucional não tem nada a ver com as boas intenções de um ou de outro. a lei deve ser cumprida, os direitos constitucionais devem ser exauridos, então eu não acho que talvez o Dallagnol, muito menos o Dallagnol, mas também o Moro não seja punido por essas, vamos dizer, por essas questões. No Brasil, em situações excepcionais, quem leva a culpa é o porteiro, o porteiro é a figura brasileira do mordomo inglês, então é o porteiro normalmente que responde, mas sem brincadeira, talvez eles não respondam por isso, ainda que as notícias da tarde de hoje sejam de que o Ministério Público está se preocupando em analisar a conduta dos promotores, dessa troca de informações, essa coisa meio partidária, aliás, ela não era partidária, embora haja elogios a partidos aqui e ali, ela era contra um partido, eles se moviam contra o partido do Lula, contra o Lula, enfim, isso é uma coisa que realmente o direito não respalda. E uma questão última da minha parte, pelo menos, é o seguinte, todo esse vazamento, ele foi obtido provavelmente, a gente ainda não tem essa informação, mas provavelmente de uma forma ilegal, de um hackeamento, de uma atividade de hacker. isso não permitiria, não se sabe, não se sabe, não se sabe, que pode ser algum promotor que tenha vazado as informações, e se foi alguém que participou da conversa, que gravou as informações e divulgou as informações, não há nada de legal nisso. Mas como tem a conversa privada entre Moro e Dallagnol no chat privado, então isso pressupõe, mas ainda é uma suposição, que seja um hackeamento. Nesse caso, quando essas informações, elas não podem figurar como provas, qual o caminho legal? Ou seja, o que a gente tem? A gente tem todo esse vazamento, todas as informações, toda essa discussão que a gente está fazendo, mas o que de fato pode acontecer se essas provas, se esses fatos não puderem ir à corte, não puderem ser usados num tribunal, por exemplo? Eu reitero duas coisas que eu falei. Primeira coisa é que os promotores não têm o direito de privacidade como agentes públicos igual ao que temos nós, pessoas, enfim, cidadãos comuns. Eles têm o princípio da privacidade um pouco atenuado. E segunda coisa, o que prevalece no nosso direito é a ampla defesa, não a ampla acusação. Então é muito possível que isso seja usado, desde que não seja negado, que isso seja usado na defesa do presidente da república, claro. É muito possível. E dizer que isso é fruto de um fruto podre, de uma árvore dos frutos podres, essa doutrina, a doutrina das nulidades, que se uma coisa é podre não funciona, mas o que é podre nessa história toda é essa conspiração entre promotores e juízes muito mais importante do que foi quem terá hackeado, que não foi quem divulgou, que divulgou sobre o palio do direito da informação, a proteção da fonte, mas seguramente não foram eles que gravaram isso e, portanto, isso pode ser o substrato do direito de defesa. Eu não tenho dúvida de que é muito mais importante que uma pessoa tenha sido condenada com base em provas do que alguém veio dizer que a minha privacidade foi rompida, nada. O importante aí é o princípio do Estado de Direito e que eu acho com isso que nós vimos e lemos hoje foi profundamente afetado. São Paulo, tem mais alguma questão? Não, eu acho que está bem clara a explicação. Vamos agradecer o doutor Belisario que tirou todas as nossas dúvidas. É um prazer falar com vocês do Diálogos do Sul. Um prazer falar com vocês. É um prazer, muito obrigada novamente pelo seu tempo, pela disponibilidade aqui, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com Belisario aqui, cadê minha colinha? Belisario Santos Júnior. Convidamos você que nos assistiu até aqui que, por favor, ative o sininho de notificações do YouTube, se inscreve no nosso canal, a gente está crescendo no YouTube, isso é bem importante. Se você já nos curte no Facebook também é possível ativar os vídeos ao vivo. Estamos também no Instagram e no Twitter, segue a gente nas redes sociais e para que isso tudo que a gente está fazendo, todo esse esforço de publicações e de análises continue. É muito importante a nossa campanha de financiamento coletivo que a gente tem no Catarse, que é www.catarse.me barra Diálogos do Sul. Então, colabore, apoie, ajude a fazer a imprensa independente crescer, que vocês virem a importância que tem uma imprensa independente, que foi uma imprensa independente que vazou esses dados todos. É isso, um grande abraço, tchau, tchau. Um abraço para todos vocês e para todos que nos assistiram. Isso. É isso. É isso.